Pelo segundo ano consecutivo, o Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier reuniu pais e alunos na festa da família. Foram realizadas apresentações musicais e teatrais. Para o diretor Antony Claret Moura, a festa é uma oportunidade de reunir a família e mostrar o trabalho realizado pelas crianças. O objetivo de trazer a família para dentro da escola, trazer os pais para acompanhar, estar sempre incentivando os filhos nessa educação musical. Esta senhora foi prestigiar a apresentação da neta e comentou sobre o sentimento de estar presente na festa. As crianças ficam muito mais inteligentes, aprendem mais, aprendem a cantar. É lindo mesmo. É de grande importância eventos que, além de reunir a família, incentivam ainda mais o aprendizado das crianças. Muito importante para as crianças, para a família, foi inserir a música na sociedade brasileira também, além de ajudar as crianças, ela ajuda também com que as pessoas participem mais, a gente aprenda mais sobre música. A minha sogra, meu sogro, todos cantavam, aí o meu marido também canta, aí eu falei assim, ah, eu vou colocar a minha filha, né, esse ano consegui colocar ela, um incentivo para a música mesmo. Já os alunos gostam mesmo é de cantar. É uma coisa que eu me divirto, eu gosto. Você vai apresentar? Aham. Você gosta de cantar? Gosto. Você gostou? Gostei. Qual música que você gostou mais de cantar? É o Taxi Lunar. Canta um pouquinho. Apenas apanhei a beira mar, um taxi para estacionar. As atividades envolvendo as famílias nesse final de semana não pararam por aí. Aqui na Escola Estadual Inácio Passos, várias atividades foram realizadas. Entre elas, a apresentação do coral de surdos aqui da escola. A diretora destacou a importância do evento. Nós temos como principal elemento a família. Com esse objetivo, a equipe Inácio Passos está promovendo essa festa hoje, em que a família vai estar fortalecendo junto à escola. Isso é fundamental. Pais, tios, tias, avós e crianças aprovaram a iniciativa. É bastante importante, né? E é bom não ser o primeiro evento, assim, a escola está fazendo isso, né? Gostei também. Faz a gente lembrar um pouco de quando a gente era criança. E eu também fui aluno dessa escola quando era criança, né? Aí o que acontece? Aqui a gente está lembrando nosso tempo de criança. Ao som do hino nacional brasileiro, que foi interpretado pela aluna Raquel Nara, o coral de surdos abrilhantou ainda mais o evento. Mas se a guia da justiça acaba forte, verá que o filho teu não pode amar. Puta, vem ter ninguém que adora pra o teu morte. Terra adorada, entre outras mil é seu Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol é as mães. Gente, pátria amada, Brasil. Gente, pátria amada, Brasil. Gente, pátria amada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.